E aí galera, é suave, aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, Dragon Ball Warriors, e bom, se inscrever em mais vídeos assim, dê seu like, compartilha, deixa o seu favorito, se inscreve no canal se você não for inscrito, ok? Então vamos lá né galera, e bom, Dragon Ball Warriors atualizou e trouxe muita coisa nova velho, olha isso, a interface mudou, agora a gente tem o shift aqui, o lock on, agora a gente tem senzu, mano tem bastante coisa agora velho, mas beleza, então vamos lá, e também tem esfera do dragão, mano, como a gente vai achar isso aqui, eu não faço ideia, a gente tem que ficar olhando o mapa, e o mapa mudou também, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó, olha só velho, o que que é isso aqui? Ó, tem uma cachoeira aqui, da hora mano, opa, já achei até uma passagem secreta, da hora, eita, eu já colei até uma, eita, eu achei uma esfera do dragão aqui dentro, uou, caraca velho, que sorte, achei uma esfera do dragão, da hora mano, então você já sabe onde encontrar a primeira esfera né, na cachoeira aqui, aqui dentro, beleza, ok, o que mais que mudou aqui, deixa eu ver aqui, calma aí, A cidade aqui, hum, aqui, o que que é ali, aqui é o shopping, opa, ah, deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu usar aqui, ok, hum, a gente não tem money velho, só tem essas duas coisas pra gente comprar, e como a gente consegue zen aqui, ih velho, não sei como consegue zen não, de onde que aparece o zen? Deixa eu ver, deixa eu ver, status, ah, tá ali ó, zen, hum, mas eu não tenho zen velho, eu não sei nem como que ganha zen, tá, calma aí, meu fly não tá funcionando, beleza, deixa eu ver umas coisas aqui, nossa, tem bastante ataque agora, dragon fist, ó, esse aqui, vamos ver como que é, dragon fist, calma aí, nossa, bugou aqui velho, Deixa eu ver se vai funcionar agora, é, dragon fist não tá indo, beleza, deixa eu ver outro ataque aqui então, hum, agora tem sprint bomb, mas tem bastante ataque agora de que? super nova, super nova, e, vai, ó, deixa eu ver, esse game que dama aqui, ó, que da hora, mano, toma, gostei, e esse ataque aqui, ó, vários ataques de ki, E aí, ele finaliza, jogando esse daqui, que eu acho que é forte pra caramba, beleza, esse dragon fist aqui, porque não tá funcionando, acho que tem que ter alguém perto, mas beleza, fora isso aí, o que mais tem aqui, deixa eu ver o ataque aqui, hum, esse aqui, eu acho que já tinha, deixa eu ver, Vou me errar mais 10 vezes, é, eu já tinha, só mudou um pouquinho, é, beleza, deixa eu tirar esse ataque aqui, deixa eu tirar, pronto, beleza, ok, deixa eu ver em, hum, modos aqui, a forma aqui, o Art Power, quem pegou no evento de Natal, né, opa, nossa, tem o NPC do Vegeta aqui, velho, tô louco, peraí, tem o NPC também, opa, já achei o NPC aqui do Vegeta, vamos ver aqui, vamos falar com ele, peraí, deixa eu tirar isso aqui, Deixa eu tirar isso aqui com ele, hum, ah, tá, a gente vai ter que derrotar ele aqui, opa, ele não, né, os NPCs aqui, que vai aparecer aqui, hum, onde tem esses levels por saída aqui, ih, velho, não sei não, tá, eu tenho que procurar aqui, tá, daqui a pouco eu vou achar ele aqui, já eu encontro aqui, opa, tem outro NPC aqui, ó, o Goku, Ó, achei dois NPC, o Vegeta e o Goku, o que mais tem aqui, velho, nossa, tem bastante coisa, velho, mega, mega atualização, né, que isso, velho, calma aí, eu vou aproveitar e procurar a esfera, vai que a gente consegue fazer um desejo, E o que será que a gente consegue desejar, né, hum, o que é aquilo ali, opa, também, deixa eu ver aqui dentro, deixa eu usar o shift aqui, mano, tem muita coisa, velho, será que tem como entrar aqui dentro, deixa eu ver, não, não tem, que triste, aqui também não, Então, o que é isso aqui, não é nada, não, beleza, tem nada aqui, hum, do outro lado aqui, arena, deixa eu ver se a arena tem uma esferinha aqui, não, não tem, mano, não sei onde tem, tem que ficar procurando, opa, por que tem uma árvore aqui, Não tem algum lugar aqui, não, não tem, nada, e esse lado aqui, aqui em cima talvez, deve ter, não, não tem nada aqui, caraca, achei que ia ter alguma coisa aqui, E aqui dentro, tem como ir aqui embaixo, esse aqui, isso aqui tem como, vamos ver, não, não tem, beleza, o que mais aqui que tem aqui, eita, que isso aqui, oh, tem uma Zaru aqui, velho, um NPC, será, é só, hum, ih, acho que é um boss, Ih, é um boss, eita, eita, morri, caraca, velho, olha a força disso, já até morri, beleza, então a gente já pode testar nosso poder aqui naquele Zaru, ele vai ver, pera aí, calma aí, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver desse lado, deixa eu ver desse lado aqui, calma aí, então a gente consegue Zene na missão do Goku e do Vegeta ali, tem uma passagem aqui, ó, Hum, o que será que tem aqui, hum, não tem nada não, entendi, ok, tem a torre do Kame ali, vamos lá, calma aí, deixa eu ver aqui em cima também, vai que tem alguma coisa aqui diferente, Hum, deixa eu ver, procurando uma esfera por aqui, pera aí, que buguei aqui o meu personagem, não, não tem nada, depois eu vou ter que procurar as esferas, a gente vai, faz um pedido, a gente vem pra cá, eu não achei esses levels do Super Saiyajin, onde que deve tá, velho, O Goku tá ali, o Vegeta tá daquele lado, então deve tá pra cá, não, isso aqui é Doom, não, a missão do Yante aqui do lado, beleza, Ih, velho, não sei onde tá não, cadê, caraca, não sei onde tá, ou já passei por ela ou não vi, Esse aqui tá pra cá, não, não tá, só daqui nada, vou ficar um pouquinho longe do Zaru aqui, vamos colocar uma forma, vamos derrotar o Zaru aqui, deixa eu ver uma forma aqui, Ah, cadê, 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 Tá vindo Uou Olha isso, velho Se louco, mano Agora sim Vamos ver se o Osaru aqui aguenta Só vai Mega Blast também Vai tudo Toma Na cabeça Supernova Genkidama Ele tá dando dano Nem sei, mas tá vindo Tá meio bugado, né Acho que depois tem que falar pra ele Pra ele dar uma arrumada nisso aqui Já matei E o Osaru? Vamos na mão do Osaru aqui, vamos ver se ele aguenta Olha aí, Osaru Olha aí Não, não tá dando muito dano Tem até sequência de combo também Olha aí Eita Porra não Chega aí, pô Olha o combo É moleque, tem como fazer combo, velho Opa Escuta ele aqui, né Parece Mas não Será que parece poder Pro zero? Não Peraí, vamos fazer um combo aqui Combate E Vamos ver se eu joguei ele longe Toma Acertei Refeio Toma Agora eu acho que eu acertei Agora eu acho que eu acertei Magnitidama também Só pra eu finalizar aqui Super novo Resistente ou um Osaru? Matei E aparece outro Será que eu ganhei zene? Não Não ganhei zene Acho que a gente só ganha zene com missão mesmo Mas onde tá o Usable Super Saiyajin aqui? Será que tá espalhado aonde? Será que é isso aqui? Eu acho que não é, né Mas Vou ver aqui Ah tá, eu perdi a missão também Calma aí Deixa eu pegar aqui Não Primeiro eu vou procurar aqui Nada aqui Estranho Onde que será que tá? Beleza Eu não encontro Depois eu vou ter que procurar isso também Opa Vamos ver aqui Não, aqui não Aqui a gente já viu Aqui também Ih, velho Não achei não Mas beleza Nossa, tem bastante coisa, velho Mega upgrade Então, galera É isso o vídeo Espero que vocês gostaram Eu já sábado Deixe seu like Então um beijo Um abraço pra vocês E foi então Tchau